E a falta cobrada pelo Kleber Santana, mandou pra área, Bruno Rangel de cabeça! GOOOOOOOL! Da Chapecoense! Vibra o torcedor da arquibancada na Arena Condá! Manda beijos pro alto, Bruno Rangel comemora o gol! Bruno Rangel, você vai ver de novo, confere mais uma vez, cobrança de falta do Kleber Santana! Bola lá pra área, Bruno Rangel de cabeça pro fundo do gol! 19 minutos, primeiro tempo de jogo em Chapecó, um Chapecoense, zero pro Havaí! Oco!